Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista, e hoje quero falar pra você sobre os adoçantes. Adoçantes também é um tema que gera muita polêmica. Qual o melhor adoçante utilizar? Adoçantes, a gente classifica eles como os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais. Os adoçantes artificiais incluem aqueles aspartame, ciclamato de sódio, sacarina sódica, sucralose. Então, esses, eles entram na classe dos adoçantes artificiais. E dos adoçantes naturais, a gente tem aqueles à base de estévia, xilitol, talmatina. Bom, qual é o melhor pra se utilizar? Conforme eu falei no vídeo sobre os tipos de açúcar, aqui também é a mesma recomendação. O ideal é utilizar cada vez menos coisas pra adoçar, pra que adapte o seu paladar a não precisar tanto do sabor doce. Porque o nosso paladar, ele tende a se acostumar muito com essa coisa do doce. E aí, cada vez mais, a gente vai querendo consumir coisas mais doces, tendo vício pelo doce. Então, se você é bastante viciado doce, adora doce, não consigo ficar, o ideal é adoçar cada vez menos, que isso vai diminuindo essa compulsão pelo doce. Mas, se for pra utilizar, começar a fazer essa substituição e adoçar cada vez menos, o ideal é que se comece pelos adoçantes mais naturais e reduzindo a quantidade que for sendo adicionada. Por exemplo, o sucralose, que por muito tempo se dizia, ah, ele é menos ruim dos artificiais. O que que acontece? O sucralose, ele pode alterar o intestino, fazendo com que mais bactérias ruins se proliferem naquele intestino. Ele é ruim quando utilizado em excesso pra pessoas que tenham problemas de tireoide, porque ele impede a captação de iodo. Então, não é uma boa alternativa. O ciclamato de sódio, a sacarina sódica, qual é o principal questão? Eles são artificiais, eles têm efeitos metabólicos ruins e também tem bastante sódio pra hipertensos, por exemplo, isso é muito ruim. E o aspartame? Nossa, o aspartame é esse que a gente tem muitas pesquisas já falando dos efeitos maléficos do aspartame, aumento de dores de cabeça, aumento de danos cerebrais, enfim, não é uma boa ideia utilizar nenhum dos adoçantes artificiais. Se a gente for utilizar, utilizar os mais naturais possíveis. A base de estévia tem que ter cuidado, porque muitas vezes tem os adoçantes que se dizem que são 100% estévia, mas na verdade ele tem uma mistura ali de estévia com os adoçantes artificiais pra formar o sabor ali agradável. E a gente sabe que muitas vezes os adoçantes naturais, por exemplo, a base de estévia, ele não adoça tanto. E aí o que as pessoas fazem? Acrescentam mais e mais e mais e mais pra sentir o sabor doce. E aí perde totalmente o sentido. Quando o nosso intestino, cada vez mais que o nosso intestino, ele capta esse sabor doce, mais ele vai querendo coisas doces e aí a gente fica difícil de controlar esse desejo, esse sabor pelo doce, essa confusão pelo doce. Então o ideal é optar pelos adoçantes mais naturais e reduzindo cada vez mais essa quantidade que é adicionada. E, de novo, acredite em mim que seu paladar vai mudar. Cada vez que você vai reduzindo, ele vai pedindo menos e aí a gente vai controlando. E nisso quando você vai controlando também a quantidade de carboidrato que vai sendo consumida, o paladar ele vai modificando. Então é essa a diferença, não utilize adoçantes artificiais e procure se informar e adoçar cada vez menos os alimentos, tá bom? Então fiquem ligados nos próximos vídeos que terão mais informações importantes. Curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Muito obrigada e até logo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!